Estamos esperando a 1.16 há mais de meses e hoje eu tenho a honra de falar para vocês que ela foi lançada pela primeira vez para todas as versões de Minecraft juntas ao mesmo tempo. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo das modificações mais importantes, tanto de novidades, mas também de alterações no jogo que chegaram na 1.16. Esse vídeo é focado exclusivamente nas mudanças no Minecraft Bedrock, ou seja, de console, PE e Windows 10, beleza? Já que esse é o foco do meu canal. Eu estou jogando aqui na 1.16.0.68 porque eu gravei esse vídeo antes do lançamento, mas todas as modificações que eu vou trazer para vocês são exatamente as oficiais. Outra coisa, esse vídeo vai ser dividido em 5 partes. Número 1 eu vou falar sobre as mudanças de paridade, ou seja, as alterações para o Bedrock ficar mais parecido com o Java. Número 2, correções de bugs. Número 3, spawn e des-spawn de mobs. Número 4, alterações nos aldeões. E número 5, todas as novidades, incluindo tudo que você está vendo até agora nesse início de vídeo. Caso você queira pular para uma parte específica, é só apertar no tempo que está aqui na descrição, beleza? Pega uma água, respira fundo e vamos lá porque esse vídeo será intenso e sensacional. Para deixar mais claro, você que joga aí na 1.14 deve estar estranhando que a gente vai pular uma versão, né? Mas cadê a 1.15 deu? Pois é, a Mojang, ela quis pela primeira vez alinhar as versões do jogo, ou seja, lançar uma atualização que seja igual tanto para o Minecraft Bedrock, tanto para o Minecraft Java. E é por isso que pulou a 1.14. Na verdade, a gente teve beta da 1.15, mas a Mojang quis acoplar as modificações da 1.15 com as modificações da 1.16. Então, as duas aí, a 1.15 e 1.16, para o Bedrock, vão chegar nessa mesma versão, beleza? Então, está na hora da gente ir para o nosso mundo normal, porque as primeiras modificações de paridade acontecem lá. Para você que não sabe o que são mudanças de paridade, são mudanças para deixar o Bedrock mais próximo com Java, né? Uma das mudanças é o seguinte, agora você pode colocar cerca, abóbora e melancia sem ter nenhum bloco embaixo, como eu acabei de fazer aqui agora. A outra coisa é que você pode recolher a flor apertando no vaso, o que não acontecia antes. Uma outra mudança também é que a maldição de fuga e também a maldição do desaparecimento foi adicionado no jogo. O Wither, agora quando ele spawna, ele não mais vai quebrar as obsidianas que tiver em volta. Espera aí que a gente tem que fechar isso aqui. Vamos ver se vai quebrar ou não. Explodiu, quebrou tudo, menos as obsidianas. Para matar ele, morreu. Para você que gosta de decoração assim como eu, agora, quando você spawna... Espera aí. Yes! Maravilhosamente. Esse pinheiro gigante aqui, o podisol, ele vai ser gerado aqui embaixo, o que não estava acontecendo antes. Uma nova animação no Baiacu foi adicionada. Agora, quando você chega perto dele, ela tem essa animação ali intermediária. Aqui ele está grande, aqui ele está médio e aqui ele está pequenininho. Agora a gente tem essa mediana aqui, que vocês estão vendo aí agora. A outra coisa também é quando você quebra a alga, ela cresce até 24 blocos. Quando você quebra ela, ela vai continuar crescendo agora. Isso não estava acontecendo antes, ela parava de crescer. Continuando as mudanças de paridade, agora quando fica chuva, você recebe o efeito aqui do coração do mar. Ok? Do canal, assim chamado, no Minecraft Bedrock em português. Agora, quando um barco para em cima de um cacto, ele dropa esse barco. Outra novidade é que agora, explosões geram dano quando acontece em água, tá? Ela não amortece 100% do dano, exatamente o que aconteceu aqui com a gente agora. Mas uma mudança da paridade é que agora, infelizmente, os zumbis que a gente transformar, eles não vão mais dropar o tridente. Apenas aqueles afogados que realmente foram, que eles spawnarem realmente como afogados. E desde que eles estejam com tridentes na mão também, né? É importante ressaltar isso. A baforada do dragão, para quem matou o dragão nas últimas versões, sabe muito bem o que eu estou falando. Ela não será mais invisível e ela não causará mais dano desproporcional no Minecraft Bedrock. Então, essas foram as principais novidades de paridade. Agora, vamos para os bugs. Mas, antes de ir para os bugs, eu gostaria muito de agradecer aos três novos membros ferro desse canal. O Kaê Aydar, o Vinícius Cordeiro e o Luiz FF, que estão fazendo parte da nossa comunidade, que estão acreditando em criar uma comunidade muito massa, engajada, que constrói coisas, que façam realmente amizades e que levem o jogo para a frente juntos. Isso é muito legal e está sendo muito divertido fazer isso acontecer com todos os 85 membros ativos que temos aqui no canal. Então, muito obrigado por acreditar nessa história e vamos que vamos, que a gente tem uma longa jornada pelo caminho. Agora sim, vamos para os principais bugs que foram corrigidos no Minecraft 1.16. Os observadores agora não vão mais ativar quando você os colocar no chão, o que era ruim para engenhocas gigantes. Bom, como vocês viram ali, a gente colocou no chão e nada aconteceu. Isso é uma maravilha. E quando a gente colocar aqui, vai ficar essa coisa maluca e esquisita aqui. Pronto, resolvido. Outra coisa também é que agora os mobs que spawnarem ou caírem em cima do magma vão tomar dano constantemente, o que não estava acontecendo antes. Outra correção é que agora os mobs hostis vão ir atrás do ovo de tartaruga para tentar quebrá-los. Isso 100% das vezes. Então, você vai poder construir vários tipos de farms com os ovos de tartaruga. Claro que com uma queda um pouco maior para eles tomarem dano aqui embaixo e não aqui em cima. Por falar em observadores, agora eles vão receber energia consistentemente quando estão movendo. Será? Quer dizer que poderíamos fazer máquinas voadores melhores agora? Vamos ver aqui? Eu acho que não, né? Vamos, Mojang. Eu acho que esse trem não está funcionando bem, não, cara. Por que as nossas máquinas não funcionam igual a do Java? Isso é triste, cara. Olha isso aqui, que coisa mais esquisita. Ela fica indo para o lado, para o lado, para o lado, para o lado. Olha lá. E aí, quem sabe algum dia a gente vai poder fazer máquinas voadores mais eficientes do que as que a gente tem no Bedrock. Continuando para as correções de bug, agora as folhas não impedem árvores mais de crescer. Espera aí, vamos colocar a muda de carvalho aqui. Vamos crescer e pronto. Agora ela cresceu com sucesso. Outra coisa que também foi modificada é que agora os carrinhos, eles não vão ficar se empurrando mais igual estavam antigamente, tá? E ó, tudo certinho aqui. Um não empurra o outro. Vamos pegar aqui essa shaker box que uma outra modificação tem a ver com elas. É que agora você consegue limpar, entre aspas, digamos assim, uma shaker box tingida. Essa aqui ela é vermelha. Em um caldeirão com água. Agora ela ficou uma shaker box normal. Outra coisa, e a ovelha já tá aqui ó, pronta pra fazer o teste, é que agora você pode andar de barco em cima de meio blocos ou de alçapões, por exemplo. Era um bug que tinha há muito tempo que não foi corrigido. E por falar de bug, você lembra as paredes de pedregulho? Então, elas ficavam um pouco esquisitas com um espaçamento entre elas e agora isso foi corrigido. Olha só, essas aqui são todas paredes e vai dar pra fazer algumas coisas bem legais. Se a gente pegar aqui ó, a vidraça, olha só como que fica aqui ó, fica um efeito bem interessante e nós poderemos fazer novos tipos de janelas. Agora, não vai ter aquele espaçamento esquisito. Outra modificação tem a ver com proteção 4 e com queda de pena 4. Agora, tanto a proteção quanto a queda de pena vai ser mais proporcional e mais real, tá? Quem nunca caiu aí de 150 blocos no Minecraft Bedrock e não morreu porque tava usando o queda de pena. Agora, isso não vai acontecer mais, infelizmente. Outra modificação, correção de bug muito chato, é que agora as abóboras, elas crescem quando tem um observador em cima, tá? Isso não acontecia antes e esse modelo aqui, que é aquele modelo do Java que a gente sempre vê, ele se torna mais uma vez funcional, ok? Então, nós faremos farms gigantes e compactas de melancia e de abóbora logo logo no Minecraft 1.16. Vamos voltar aqui, eu vou pegar aqui o toque de seda, vou pegar aqui esse farelo de osso, mudar o meu modo de jogo e vamos crescer exatamente esse bloco aqui que finalmente a gente vai conseguir pegá-lo agora com o machado com toque suave. Não só o machado, mas qualquer outra ferramenta aí com toque suave, o que a gente não poderia fazer antes no Minecraft Bedrock 1.14. E pra gente fechar com a chave de ouro, vou pegar a nossa querida amiga Elytron, ou também conhecida como Elytron. Vou equipar e agora a gente vai dar um rolé, porque um bug que foi corrigido tem a ver com o carregamento de chunks. Sabe quando você tá voando em alta velocidade assim no seu mundo, de repente não carrega o chunk, você bate nele e morre por causa da energia cinética? Então, isso agora foi corrigido, você não vai mais morrer, tá? Ele vai te bloquear, mas não vai te dar dano. Isso é muito bom. E inclusive, agora uma modificação tem a ver com essa parte aqui do beacon, que a gente tá vendo agora, esse raio de luz, que será mostrado em um raio maior. Vamos ver aqui, a distância não é tão grande, igual a do Java. Mas parece que eles aumentaram e melhoraram a consistência desse sinal. Olha, um villager outpost no meio do nada aqui, ó. Hum, muito bom pra fazer uma farm de esmeralda, não é mesmo? Maravilha, agora que a gente conheceu os principais bugs, tá na hora da gente ir para as regras de spawn e desespawn, que são uma das melhores modificações no Minecraft 1.16. Prepare-se. Agora, os mobs, eles vão spawnar realmente onde deveriam. Sabe aquele bug que você tinha a casa toda iluminada e os mobs spawnavam lá dentro, sem motivo nenhum? Ou spawnavam em meio bloco? Parece que isso foi corrigido nessa versão. O novo sistema de desespawn do mobs também é uma coisa muito legal e vai melhorar muito a eficiência de farms e a jogabilidade em geral, tá? Porque os mobs, eles vão desespawnar quando você estiver longe deles, tá? Existe aí uma questão de raio. Eu fiz um vídeo explicando detalhadamente como isso funciona, se você quiser aprender. Mas basicamente é o seguinte, ó. Eu tô com esse creeper aqui. Se eu distanciar bastante de todos esses mobs aqui, ó, eles vão acabar desespawnando, tá? O que não acontecia no nosso mundo. Por exemplo, quantos de vocês aí já estavam jogando e olhou e tinham vários e vários e vários e vários afogados spawnados do nada? O que era a coisa mais estranha do mundo. Ó, eu vou voltar aqui e pronto. Tudo desespawnou e agora vai começar a spawnar novamente dentro daquele raio, né? Dentro de um raio de spawn, o que vai ser muito bom pra várias farms, como Enderman, como Esqueleto, como a própria farm de creeper, Mob Farms. Olha só o tanto que já spawnou desse lado aqui, já que a gente tá jogando no modo difícil. Outra coisa que mudou também tem a ver com esse amiguinho aqui e é uma das modificações que mais me deixou feliz. É que agora os Iron Golems, os Golems de ferro, eles vão spawnar mais rápido, melhorando muito a eficiência de farms de ferro. Infelizmente, as regras pra spawn de Iron Golem ainda não estão 100% iguais ao do Java, o que eu espero que aconteça logo, logo aí. Mas as regras são, 75% dos aldeões tem que ter trabalhado no último dia, vai precisar de 20 camas e cada cama tem que ter um aldeão ligado a ela, ou seja, você vai precisar de 20 aldeões e um Iron Golem vai spawnar a cada 10 aldeões, tá? Pelos testes que eu fiz aí, você pode notar uma melhora de até 5 vezes mais ferro, tá? Nas farms de ferro no Minecraft 1.16 em relação ao Minecraft Bedrock 1.14. Pra você que assim como eu já teve problemas em encontrar lobos, essa notícia vai ser muito legal, é que agora eles spawnam em mais biomas do que antes, então vai ficar mais fácil encontrar lobos e domesticá-los aí no seu mundo. Ah, e pra vocês aí que estão com dúvida, como que funciona um pouco melhor esse desespawn de mobs, se você renomear um mob, se você tiver dado comida pra um mob no caso de vaca, galinha, até mesmo ovelha, ou se você tiver domado um mob no caso de cavalo, de burros, ele não vai mais desespawnar, tá? E essa foi uma mudança muito importante, porque eu mesmo já sofri com vários mobs, inclusive próprios aldeões com nametag que desespawnavam, e de acordo com a Bojang, esse problema foi 100% corrigido. Eu quero só até ver, porque é muito ruim perder aldeão com troca boa, cara. E eu tô otimista, tô feliz, tô um pouco desconfiado, vou confessar pra vocês, mas eu acho que isso foi 100% corrigido, pelo menos de acordo com os testes que eu fiz. E pra vocês que gostam de fazer farms de lula por causa do corante, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. É que agora o spawn de lula aumentou em duas vezes mais, ou seja, você vai encontrar duas vezes mais lulas no seu mundo, tá? Aqui, por falar nisso, olha elas aqui, ó. Uma outra modificação relacionada ao spawn, que também é muito legal, é que os mobs na superfície, eles não vão contar em relação com os mobs que estão aqui na caverna. Ou seja, o que significa isso? Significa que, cara, vai spawnar mais mobs no seu mundo, tá? E se você tiver lá embaixo na caverna e de repente você subir, eles não vão contar. Ou seja, vai spawnar muito mob aqui em cima também, então você tem que ter bastante cuidado. E uma coisa relacionada a esse nosso amiguinho aqui, que era o capitão, que às vezes ele não ficava com raiva de você. Você pode ficar tranquilo que 100% às vezes agora ele vai ficar com raiva de você, tá? Não vai ter como fugir dele. E agora que você já conhece todas as grandes novidades de spawn e desespawn de mobs, tá na hora da gente falar dos nossos amiguinhos tão problemáticos, mas que a gente não vive sem, chamados de aldeões, tá? Nós tivemos várias modificações com eles, inclusive quando você troca, eles ficam mais animados agora para procriar. Eles não vão ficar trocando cenoura sem parar, igual acontecia antes, o que é um pouco chato para as farms de aldeões, mas pelo menos agora os aldeões curados vão te dar descontos nas trocas. Isso é uma coisa muito boa. Agora os aldeões também, os bibliotecários, eles têm chance, vamos ver se a gente acha uma que eu acho que eu não vou achar, eles têm chance de te oferecer encantamentos para tridentes, ok? E os aldeões não podem mais fechar ou abrir portas de ferro. Esse era um bug muito chato, que a gente colocava lá porta de ferro para o aldeão não fugir, mas ele conseguia sair e acabava morto da mesma forma, tá? E por último, uma modificação muito boa é que os aldeões, eles não vão mais parar de trabalhar do nada, o que é uma coisa um pouco esquisita que acontecia antes, ok? E infelizmente a gente não tem novidades em relação àquela questão deles ficarem trocando de profissão sem parar, tá? Isso é muito, muito, muito chato e nem sem ficar trocando de cama também, né? Que é uma coisa muito incômoda, principalmente para as farms de ferro. Vamos aguardar e vamos ver se os aldeões estão mais estáveis nessa versão. Eu torço que sim e vou fazer vários testes, assim que eu tiver mais descobertas, eu trago para vocês. E agora que vocês sabem tudo sobre os aldeões, está na hora de partir para a última parte desse vídeo, onde vamos falar sobre todas as novidades, finalmente, do Nether, do Minecraft 1.16. Bora lá! E agora nós chegamos no principal lugar, onde tiveram mais novidades dessa atualização. Então aperta os cintos, porque vai ter bastante coisa aqui também. Vamos lá! Vamos começar pelos quatro novos biomas do Nether. Esse que eu estou olhando aqui agora é a Floresta Distorcida. Nela você tem um novo tipo de caule, você também tem um novo tipo de bloco de fungo, essas gramas aqui, os brotos do Nether, você tem aqui o Nicélio Distorcido e o Fungo Distorcido, tá? Esse bioma aqui, além disso, você também tem as vinhas torcidas que crescem de baixo para cima, ok? E esse bioma tem essa fumaça azul, essas partículas azuis assim. É o lugar menos hostil do Nether. Então se você quer construir a sua base, eu recomendo muito que você construa nesse novo bioma aqui. e ele spawna apenas Endermas e Andarilhos, que é um novo mob que chegou também e eu vou falar logo, logo para vocês. O segundo bioma é a Floresta de Carmezim, que é essa exatamente que a gente está vendo aqui. É uma versão vermelha da outra floresta, que é a Distorcida, só que muito, mas muito mais perigosa mesmo, tá? Nesse bioma, spawnam dois novos mobs, que é o Javalino, que é esse mob aqui, ó, e o Porcolino, que é aquele mob que está matando o Javalino ali. Eu vou explicar mais sobre eles logo, logo. Mas basicamente aqui a gente também tem o Bloco de Fungo do Nether, que ele spawna aqui em cima do Caule de Carmezim. A gente também tem aqui o Fungo de Carmezim, que é com ele que você spawna essas árvores. Você tem o Cogubrilho, que também aparecem nas florestas distorcidas. E, além disso, também temos as raízes de Carmezim e as trepadeiras choronas, que crescem de cima para baixo, ao contrário desse novo bloco aqui, ó, das vinhas torcidas, ok? Bom, esse bioma é um bioma muito violento, muito perigoso, então você tem que estar pronto antes de vir jogar aqui, porque senão você pode passar um aperto. Outro bioma muito legal que foi adicionado, que é o Basalto Deltas, que é esse bioma aqui, ó, ele é incrível. É um novo bioma que ele é constituído com restos de lava endurecidas e torres de basalto. Basalto que também é um novo bloco, junto aqui com a Pedra Negra, que também é um novo bloco e tem várias variações muito legais que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Esse é o bioma oficial dos Magma Cubes, então aqui é um ótimo lugar para fazer farm deles, ok? Eu vou falar mais sobre isso depois. E tem que tomar bastante cuidado, que também é um lugar aí, ó, onde você pode ter muitos problemas, principalmente por causa dos Magma Cubes te empurrando para a lava. Ele tem essas partículas aqui mais cinzentas, o que deixa também aqui, ó, essa sensação realmente de vulcão, o que é sensacional. Olha só essa lava aqui. Isso aqui está muito, mas muito incrível mesmo. E por último, nós temos o Soul Sand Valley, ou seja, o vale da terra das almas, digamos assim, né? É um vale que pode ter ossadas de mobs, o que é bem legal e bem macabro. Ele é construído de areia das almas, que é um bloco que a gente já está cansado de conhecer, e terra da alma, que inclusive também pode ser utilizada para spawnar Wither, ok? Nesse bioma aqui, o fogo azul, ó, você colocar fogo em cima tanto da terra da alma quanto a areia da alma gera esse fogo azul aqui também, que logo, logo eu vou mostrar para vocês dois novos blocos de iluminação com esse esquema de fogo azul, tá? Uma coisa legal sobre esse bioma aqui é que ele spawna Gashes e spawna Esqueletos. Então, tomam bastante cuidado que também não vai ser fácil, já que sem o encantamento novo que eu vou contar logo, logo para vocês, vai ficar muito difícil andar por esse bioma sem tomar muitas flechadas. Continuando a nossa jornada, nós temos aqui as Bastions. São quatro tipos de Bastions e basicamente é a casa dos Piglins, também conhecido como porcolinos, tá? Lembrando que esse zumbi pigma aqui que a gente conhecia, agora o nome dele é porcolino zumbi. Inclusive, a textura dele também foi modificada para ficar parecendo mais com os porcolinos, tá? Bom, aqui dentro das Bastions você tem baús onde você pode encontrar vários tipos de tesouros. Inclusive, tem dois itens que você só pode encontrar nessas Bastions, tá? O que realmente torna aí bem interessante de você desbravar, né? Para encontrar esses itens. Vamos ver se a gente tem essa sorte aqui. Não, a gente não teve. E basicamente um item é um disco novo, que é esse disco de música da Lena Raine, chamado Pigstep, que é muito legal. E a outra coisa também é o encantamento novo, que é um encantamento aqui, ó, muito, mas muito bacana mesmo, que é a velocidade de almas, tá? Que pode ser aplicado na bota e com ela você pode andar mais rápido em cima da areia e da terra das almas. Aqui nesse lado de cá a gente vê outro tipo de Bastion, um pouco mais desenvolvida, uma coisa que é muito legal nelas. Olha o tamanho dessa Bastion aqui, cara. Aqui, ó, essa aqui já tem até mais coisa aqui em cima, tem até pedra negra dourada que também foi adicionada nessa versão. Tem a corrente que também é um bloco novo. Vamos ver aqui. Osso, obsidianas. Então, realmente, cara, isso aqui vai dar muito pano pra manga. Nós vamos ficar muito tempo desbravando o Nether pra encontrar essas belezinhas aqui e pegar todos os tesouros. Inclusive aqui, ó, desse lado de cá tem alguns blocos de ouro, já que esse mob, que eu vou falar daqui a pouco pra vocês, eles são apaixonados com ouro, tá? Você pode dar a sorte de dentro dessas Bastions spawnar um spawn de Magma Cube, que não é o caso dessa Bastion aqui, o que vai ser muito bom pra gente fazer farm de Magma Cube, que vai ser bem mais fácil do que era nas últimas versões. Outra estrutura nova que foi adicionada, inclusive aqui a gente consegue ver um pouco mais, ó, dos blocos novos. A gente tem os tijolos de pedra negra polida, as escadas. A gente tem também essa obsidiana gritante aqui, que é utilizada pra fazer, inclusive, um bloco novo e bem legal. A gente tem aqui, ó, os tijolos de pedra negra polidas, rachadas, e a pedra negra polida cinzelada, desculpa, que é um bloco novo também, que é bem bacana. Esse monumento, digamos assim, essa estrutura aqui, são os restos de portais que você pode encontrar tanto no Nether quanto no mundo real, tá? Eles podem possuir ou não baús com tesouros, nesse caso aqui não possui, e o lado bom é que eles podem te dar aqui obsidiana pra você entrar no Nether sem muito esforço. Aqui no caso, o tesouro é esse bloco de ouro aqui em cima que vai ser muito útil nessa atualização. Com a obsidiana gritante, você faz um novo bloco chamado âncora de renascimento. Esse novo bloco, ele é um bloco muito bom pra você que quer explorar o Nether e eu vou te explicar o porquê. Com essa âncora aqui, você consegue definir um lugar de respawn no Nether, tá? Para ativar, você vai precisar aqui de pedra luminosa, você pode colocar até quatro pedras luminosas aqui dentro e quando você morrer, é claro que você precisa de ativar lá, ponto de renascimento definido, quando você morrer, você vai spawnar aqui e vai utilizar uma dessas pedras luminosas que você colocou. Outro bloco novo, que também é um bloco que vai ser muito útil, isso em todas as dimensões, lembrando que a âncora de renascimento, ela só funciona no Nether, é a magnetita, que eu vou colocá-la aqui no chão e com ela, você pode sincronizar a bússola, então vai ficar muito mais fácil de você se orientar aí no seu mundo, se você tiver várias farms espalhadas pelo seu mapa, é só você sincronizar aquela bússola com a magnetita que ela vai apontar sempre para aquela magnetita que você sincronizou. Além disso, vários novos blocos foram adicionados, a gente tem a pedra negra dourada, a pedra negra polida cinzelada, a gente tem aqui os novos caules e as novas madeiras, o novo bloco de basalto e basalto polido, obsidiana gritante, a gente tem tipos de paredes diferentes também de pedra negra, a gente tem portão cerca, as tábuas escadas de madeira nova, a gente também tem a lanterna da alma, a tocha da alma e aqui a fogueira da alma e temos portas, mais escadas de pedra negra, temos alçapão, laje e aqui tijolos do nether cinzelados e também tijolos do nether rachados, o que é um bloco bem legal pra decoração. Essa realmente foi uma atualização muito recheada de novidades e que tá deixando muita gente animado porque realmente cara, mudou completamente a visão que a gente tinha sobre o nether. Outra novidade tem a ver com esse bloco chamado de alvo, tá? Esse bloco dependendo do item que você joga e onde você acerta envia o sinal de redstone com intensidade e duração diferentes. Olha só, vou jogar ali, agora vou jogar o tridente bem no meio, ele vai durar mais tempo. Se eu jogar bola de neve, ele vai durar menos tempo, o que vai ser muito bom pra vários novos sistemas que eu já tô pensando aqui na minha cabeça. Agora sim, vamos para os novos mobs dessa atualização. Então vamos começar por esse mob aqui que também é conhecido como Roglin, mas em português o javalino. É a primeira fonte de comida oficial do nether, é um javali grande e forte que sempre é hostil, mas morre de medo de um fungo novo. Vou colocar ele aqui no chão, ele vai sair correndo desse fungo distorcido aqui que ele morre de medo, ele tem pavor dele. Ele dropa carne quando ele morre, tá? E quando são levados ao mundo normal, eles viram os javalinos zumbis que querem matar tudo a qualquer custo, menos creepers, porque eles têm medo deles, ok? O outro mob adicionado é o porcolino, tá? Um novo mob do Minecraft que ele vive em bando, troca ouro para vários itens, inclusive um novo encantamento que te dá velocidade em cima da areia que eu já mostrei para vocês, né? Se você pegar aqui o ouro, vou pegar a barra de ouro aqui e jogar para ele, ele vai pegar a barra de ouro, vai analisar e vai te dar um item em troca. Essa nova mecânica é chamada de barganha e com ela você pode fazer uma farm aí, bem legal. E agora aqui, ó, vocês estão testemunhando uma coisa bem legal que quando eles estão com fome, eles vão caçar os javalinos para pegar a carne deles e quando eles matam esses javalinos, né? Eles só vão caçar quando realmente estiver com fome, quando eles matam eles vão fazer uma dancinha da vitória em alguns casos o que é bem, bem legal. Aqui, ó, dropou a carne de porco dele, carne de porco crua. Assim como os javalinos, os porcolinos quando são levados para o mundo normal também viram porcolinos zumbis, ok? Outro mob que foi adicionado nessa versão são os andarilhos e eles são bem fofos, aliás. Com eles, você consegue montar e andar em cima da lava, tá? Para fazer isso, você vai precisar de uma cela e também de uma vara de pescar. Essa vara, ela tem que ter aqui, ó, o fungo distorcido aqui embaixo e aí você vai conseguir guiar. Se você colocar só a cela, você vai conseguir sentar, mas você não vai conseguir guiar o local onde você quer e com o fungo deformado no graveto você pode aí, ó, conseguir, ó, levar ele para onde você quiser. Você até consegue correr com ele quando você está em cima dele, o que é bem legal. Além disso, uma grande novidade que chegou é o nederito, um novo minério que você pode conseguir através desses detritos ancestrais. com ele você vai conseguir ferramentas mais fortes do que diamante, mas não tão eficientes quanto a de ouro. Eles podem ser encontrados nas camadas 8 a 16 do nether, ou seja, embaixo dos mares de lava, o que vai ser um pouco mais difícil de você conseguir, tá? As armaduras de nederito, elas são muito resistentes, elas têm uma resistência muito alta, inclusive elas têm resistência a empurrões gerados por flechas ou explosões, por exemplo. Apesar de ser extremamente raro os nederitos, com ele você pode melhorar todos os seus equipamentos, capacete, todas as suas armaduras e também ferramentas, você consegue montar o beacon através do bloco de nederito. Nessa semana eu vou trazer um videozinho especial aí contando como você pode conseguir nederitos mais rápido. Uma outra coisa que foi adicionada também nessa versão são os novos minérios de ouro do nether, que você pode conseguir minério aqui no nether de uma forma muito mais fácil que você conseguiria normalmente, né? Apesar que tem aquela farm de zero tick que ela é bem roubada e que tá funcionando ainda nessa versão. Além disso, foi adicionado vários sons de blocos quando você coloca ou quebra esses blocos, várias músicas do nether e várias outras pequenas modificações, mas que eu resolvi não trazer nesse vídeo pra vocês porque ele já tá bem grandinho e eu pretendia resumir as principais novidades. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que assim como eu vocês estejam animados pra começar essa nova aventura nesse novo Minecraft que é o Minecraft 1.16 Muito obrigado por ter assistido esse vídeo um grande abraço até amanhã e fui! Inscreva-se 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 Tchau, tchau.